Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla e dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o ônibus de Zé Vaqueiro, onde acabou tombando Também vou mostrar pra vocês que o cantor Francis Lopes acabou se pronunciando mais uma vez sobre a questão das composições Vem entender o caso Mas antes de me onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Zé Vaqueiro Onde seu ônibus acabou se envolvendo em um acidente meio que tombando Mas segundo informações, o cantor não estava no veículo e só sua banda estava Mas ninguém sofreu ferimentos graves Mais informações eu vou estar trazendo aqui pra vocês Mas vou mostrar aí o ônibus pra vocês Vejam O prévio na vida da gente acontece, né? Acabando de sofrer um acidente aqui Mas estamos todos bem, graças a Deus Não chegou nem a tombar o ônibus Mas está perto Graças a Deus está todo mundo bem Pois é rapaziada, graças a Deus aí que segundo informações ninguém sofreu nenhum tipo de ferimentos Mas qualquer informação, como eu falei, eu vou estar trazendo aqui no canal, beleza? Mas como eu falei, graças a Deus que não aconteceu nada mais aí de grave Porque é uma situação muito complicada, você é doido A gente já vimos aí de um histórico onde diversos cantores e equipes sofrendo acidentes Senão já ficamos com medo E a outra informação que eu resolvi mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Como vocês sabem, mais cedo eu trouxe aqui no canal Um vídeo falando do cantor Francis Lopes Onde ele acabou se pronunciando em suas redes sociais Sobre a questão de composições Ele está selecionando músicas para o seu novo EP Onde ele não queria música com a apologia sexo, droga Música que falasse de traição, putaria E essas paradas assim, como você, ó Sexo e droga, putaria, ó Nossa, eu errei tudo aí Mas enfim rapaziada, e aí eu trouxe esse vídeo As pessoas debateram bastante Ele acabou postando mais um vídeo aqui no seu canal no YouTube Onde ele acabou citando algumas músicas que fazem apologia ao sexo Que ele não se sente bem em cantar E também falou para os compositores não enviar esse tipo de música pra ele Eu vou mostrar aqui pra vocês o desabafo dele Francis Lopes, rapaz, cuida do teu trabalho e deixa os outros pra lá Você já tem um trabalho, uma história linda e tal Eu entendo que quando as pessoas comentam Fazem esse tipo de comentário Não é achando que eu estou me metendo demais na vida dos outros É querendo dar um toque São pessoas que gostam da gente São seguidores que vêm pra dar aquele toque Ah, Francis, deixa pra lá Mas gente, olha, eu não posso deixar pra lá Uma coisa que eu vejo que prejudica É como se eu visse alguém roubando ali E não fizesse nada Não denunciasse Não fosse tentar interferir É como se eu visse alguém maltratando uma criança E não fizesse nada Ficasse de braço cruzado E dissesse assim Não, não tenho nada a ver com isso Você já imaginou Você já imaginou a sua filha de 3 anos Sua filha de 3, 4, 5 anos Seu bebezinho Ou seu filho Cantando Ei, não dorme aí Me aguarde, tô chegando Porque vai ser tapa, 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 varada Vai ser tapa, tapa, tapa na rabada Aquela coisa toda Você já imaginou O seu filho de 3, 4, 5 anos A sua filhinha cantando Você diz Porque hoje quando você liga a televisão Você está assistindo um jornal Ou uma novela, sei lá Ou um programa Ou um reality show Que alguém gosta Ou sei lá Um fantástico Enfim Quando você está assistindo uma programação Na televisão De repente entra lá a propaganda Você com músicas Você diz que eu sou seu passatempo Passatempo é P-O-R-R-O Posso falar a palavra Porque a plataforma Diminui o alcance Mas você diz que eu sou Seu passatempo Passatempo é Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca A sua filhinha de 3 anos Cantando isso A sua filhinha de 3, 4 anos Cantando é Passa lá em casa Tira minha roupa Quebra minha cama Me joga no chão Diga que me ama Aquela coisa toda Gente Nada contra os artistas Nada Eu quero deixar claro aqui Para as pessoas Que estão preocupadas comigo Ah não Você vai criar um problema Não Quem sou eu Para falar de um colega de profissão Até porque Eu já gravei músicas Que incluem nesses itens Que eu não quero hoje Principalmente nos itens De relacionamento Sem compromisso E sensualidade Eu já gravei Mas eu vou dizer uma coisa Para vocês Não foi alguém Que chegou para mim E disse Francis Olha Não faça esse tipo de coisa Isso não é legal Não Foi quando eu vi A minha filha De 3 anos No carro Eu passando O meu CD E a minha filha Cantando Uma música Bem sensual E eu gravei Se não me engano Em 2000 Mais ou menos E aí eu Eu despertei E aí imaginei Pô Essa música Não é para minha filha Cantar Eu não posso Passar esse tempo E eu vou dizer Para vocês Eu tenho várias Eu acho que eu tenho Mais de 6 músicas Que eu não passo Para a minha filha Não pode ouvir Porque eu acho Que não é legal Para a criança E aquilo que eu não quero Para a minha criança Para a minha filha Eu não quero Para o filho dos outros Uma pergunta Vocês sabem A quantidade de filhos Adolescentes Que não obedecem Os seus pais Vocês sabem A porcentagem A estatística Da quantidade de pais Aqui no Brasil Que não conseguem Dormir à noite Preocupado com seus filhos Que estão no mundo Do crime Que estão no mundo Das drogas Da rua Da bebedeira Da esculhambação Eu vou dizer Uma coisa Para vocês O Estado Tem culpa Sim Nisso Eu até quando Eu estava atuando Como deputado Eu queria colocar Um projeto Para que As rádios Não tocassem Esse tipo de músicas Mas aí Não foi muito Para frente não Eu tive Que calar a boca Eu tive que calar Bem rapidinho Entendeu E aí Gente A quantidade De pais Que tem hoje Preocupados Que não dorme Por causa Dos seus filhos Eu costumo dizer Que o Estado Tem sua culpa Mas Uma grande parte Também São dos pais Na criança Outro dia Os filhos Que observem O que eles Estão fazendo O que eles Estão ouvindo Porque a música Ela tem uma influência Muito grande Na vida das pessoas E ela pode mudar Uma pessoa Outro vídeo Aqui No próximo vídeo Eu vou falar No estrago Que a bebida Faz Nas vidas Das pessoas Sabe É uma coisa Que quem Está por fora Quem não tem Parente na família Que a bebida Já desgraçou Ali a vida Da pessoa Não sabe Quem está de fora Não tem noção Mas quem vive Ligado Às comunidades Terapêuticas As que cuidam De pessoas Com esse tipo De vício Sabe Que a coisa É mais séria Do que se imagina Que as pessoas Às vezes levam Como brincadeira Então Eu quero deixar Bem claro aqui Para as pessoas Que estão preocupadas Comigo Que eu não quero Confusão com ninguém Pelo contrário É um tipo de coisa Que eu já fiz Quem sou eu Para atirar A primeira pedra Né O que eu quero É alertar Os compositores Tá Para comporem Coisas boas Sabe É Porque coisas boas Podem fazer sucesso Também Músicas que falam De amor Não gravei Músicas De vinganças De palavrões Essas coisas Mas Tem muita gente Que grava Que gosta Então quem grava Eu respeito Mas o que eu faço aqui É só dar um toque Sabe É só dar uma despertada Na pessoa A pessoa faz o que quiser E nem por isso A gente vai atirar A primeira pedra Longe De mim Então essas pessoas Que estão preocupadas Comigo aí Gente Gente olha Calma A minha intenção É só Levar uma mensagem Positiva Para a galera Ok E relembrando Para os compositores Que o prazo Encerra dia 10 Agora De mandarem As suas músicas Nós vamos ouvir E Depois vamos Entrar em contato Com a música Que encaixar No projeto Que a gente For fazer Ok Para as pessoas Que estão perguntando Aí Para que é Mandar a música Para que São pessoas Que chegaram agora Então eu vou dizer São músicas Para o nosso próximo CD Que a gente vai gravar Aí Se Deus quiser E a gente vai É como eu costumo Gravar mais músicas E minhas composições Que são minhas composições Eu quero fazer um CD Agora só com composições De outras pessoas Não vou colocar Provavelmente Não vou colocar Nem uma minha E se eu colocar É só uma No passado Eu coloquei 11 minha E uma de outra pessoa Agora eu vou colocar Se eu for colocar É uma minha Eu quero Colocar de Colegas De profissão E se Deus quiser Vai ser um trabalho Abençoado E vocês vão ver Depois Ok Grande abraço Galera Fiquem com Deus Valeu E rapaziada Como vocês viram Francis Lopes Desabafando mais uma vez E como ele falou Ali a música De Hermesidane E Marcelo Sensação Em Paulo Pires Que está fazendo Um grande sucesso Que ele citou No iniciozinho Do vídeo Também outro exemplo Que ele citou ali Foi a música De Wesley Safadão Passatempo Enfim rapaziada Assim Acho que música Vai de cantor Para cantor Essa é a opinião De Francis Lopes E nós devemos sim Respeitar Acho que o mundo Seria melhor Se todo mundo Respeitasse a opinião De cada um Mas enfim Na sua concepção Francis Lopes Está certa aí Em suas falas Sobre as questões Das músicas De hoje em dia Se sim Se sim Ou não Deixe aqui embaixo Comentários Porque seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Não se esqueça De assistir os videozinhos Que estão aparecendo Aqui do lado Porque eles são muito interessantes E com certeza Você vai gostar Tamo junto Tchau